O repórter Vitor Moraes está acompanhando o Beco do Batman, um ponto de atração turística bem conhecido já na Vila Madalena, que durante um tempo, você se lembra que tinham pintado lá o trecho, esse Beco do Batman de preto devido a uma morte, o Vitor agora relembra para a gente o caso, mas agora então o local começa a ganhar cores de novo, Vitor? É isso mesmo, Adriana, um dos locais mais visitados, um ponto turístico da cidade de São Paulo vem ganhando cores, sempre muito colorido, mas não foi assim nos últimos meses, já que teve um protesto por aqui, depois da morte do Nego da Vila, o Elton Copido Benfate, de 40 anos, que foi assassinado, então os artistas, como uma forma de protesto, acabaram pintando aí os muros de preto, é um reduto da arte urbana, ao ar livre, que vem ganhando vida, vem ganhando mais cores. No ano passado, então, teve a morte do artista produtor cultural Nego da Vila, então os artistas realizaram aí uma ação de repúdio, com o consentimento da população, com o consentimento dos moradores aqui da Vila Madalena. A beleza da arte urbana está justamente no poder de transformar junto à sociedade, então agora, depois de chamar a atenção aqui na cidade de São Paulo, o Beco do Batman renasce, Adriana, com muitas cores, muita vida, os artistas estão felizes, a população está feliz. Então, nesses tempos que acontece, em que as atividades ao ar livre estão sendo sempre uma opção mais segura para a população, um passeio por aqui no Beco do Batman é sempre uma boa opção para a população, claro, sempre usando a máscara, sempre respeitando o distanciamento social, Adriana.